Em um universo onde heróis de capa dominam, lutando por justiça e moralidade, emerge, sim, uma figura que desafia cada estereotipo. Imagine um herói, ou seria um anti-herói, que não só enfrenta vilões, mas também zomba deles, e de si mesmo, com um humor tão afiado quanto os de suas espadas. Sim, 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 você já sabe de quem estou falando. Deadpool. Mas além das risadas e da violência cartunesca, o que realmente sabemos sobre Wade Wilson, o homem por trás da máscara? E o que faz ele saltar das páginas dos quadrinhos direto para os nossos corações rebeldes? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo, não só em suas origens e suas lutas, mas também em explorar como ele se tornou o ícone anti-herói definitivo. Este não é apenas um ensaio sobre um personagem da Marvel, é uma jornada pelas camadas de um ser extraordinariamente complexo, cuja maior batalha não é contra o vilão da vez não, mas contra as expectativas do que um herói deve ser. Então prepare-se, as próximas revelações podem mudar a maneira como você vê não apenas Deadpool, mas todo o universo de super-heróis. E se eu te contar que o Deadpool não só conhece a sua existência como uma criação de quadrinhos, mas ele também brinca com essa ideia, conversando com você, o leitor, diretamente das páginas ou da tela. Isso muda a maneira como nós vemos todos os super-heróis e as histórias que amamos. Deadpool nos desafia a repensar não apenas o universo de quadrinhos, mas a própria realidade. O que você acha? Está na hora de quebrarmos a quarta parede em nossas vidas também? Então vamos lá. Vamos começar com a saga de Wade Wilson. Antes dele se tornar o irreverente Deadpool, Wade Wilson era um homem atordoado pela sombra da sua morte. Sua jornada pré-Deadpool não é apenas uma história de doença, mas um relato comovente de esperança, desespero e busca por salvação. Nos quadrinhos, especialmente evidenciado em Deadpool, The Circle Chase, vemos o início dessa luta devastadora. Publicado pela primeira vez em 1993, essa série nos dá o primeiro vislumbre profundo no coração e na mente de Wilson. Você sabia que a complexidade de Wade Wilson foi um dos elementos que o fizeram se destacar no universo Marvel? Diferentemente de muitos heróis cujas origens são marcadas por tragédias rápidas, a de Wilson é uma batalha contínua, simbolizada em sua luta contra o câncer. Ao buscar a cura do câncer no experimento Arma-X, Wilson enfrenta metamorfose dolorosa. Essa decisão carregada de esperança e medo é um momento crucial e muito explorado em profundidade em Deadpool and Death, em 1998. Aqui a relação única de Deadpool com a morte é introduzida, revelando uma faceta raramente vista em super-heróis, sua vulnerabilidade diante do inevitável. Mas o que exatamente Wilson ganhou ou perdeu nesse experimento do Arma-X tão arriscado? Que é o mesmo do Wolverine, vamos lembrar disso. No coração do Projeto Arma-X estava a promessa de uma habilidade sobrenatural de cura, que a gente já viu no Wolverine, inspirada lá no lendário Wolverine. O que o Wilson não sabia era o preço dessa cura, um fator de cura acelerado que iria além de qualquer coisa imaginada, capaz de curar feridas fatais em questão de segundos e torná-lo praticamente imortal. Ou seria salvar ele do câncer. Mas o experimento veio com efeitos colaterais inesperados. Além do fator de cura, o Deadpool também adquiriu habilidades físicas aprimoradas, como força, agilidade e reflexos super-humanos, permitindo que ele enfrentasse qualquer adversário em combate corpo a corpo. Outro presente, entre aspas, do Projeto Arma-X foi uma mente imprevisível e caótica. Que, embora o tornasse resistente a telepatas, também mergulhou o Wilson em uma profunda batalha interna com sua própria sanidade. A ironia do destino de Wade Wilson é palpável. Em busca de cura, ele foi marcado para sempre, tanto fisicamente, com sua pele desfigurada, como todo mundo já conhece a carinha do Deadpool, quanto emocionalmente, com as cicatrizes invisíveis que ele carrega. Mas foi essa transformação que deu origem ao Deadpool que conhecemos hoje. Um personagem que utiliza sua dor e o seu passado turbulento como armas, tanto quanto as suas espadas e pistolas. A saga de transformação de Wade Wilson é uma lembrança brutal de que, às vezes, o preço da imortalidade pode ser mais doloroso do que da sua própria morte. E, no entanto, é a mesma imortalidade que tornou Deadpool uma das figuras mais icônicas e imprevisíveis do universo Marvel. As histórias de Deadpool foram trazidas com grande entusiasmo pelos fãs. Publicada por diversas editoras ao longo dos anos, sua capacidade de flertar com a morte, literal e figurativamente, criou um vínculo único com os leitores ao redor do mundo, inclusive o Brasil, fazendo de suas edições item de colecionadores. Vamos falar um pouco das características e poderes do Deadpool. Um personagem que, apesar de suas cicatrizes físicas e emocionais, encontra uma maneira de virar sua dor em poder, sarcasmo e, inegavelmente, heroísmo. Após o experimento do Projeto Arma-X, Wade se tornou Deadpool, o herói cujas habilidades vão muito além de simples truque de festa. Mas o que realmente se esconde por trás do arsenal de Deadpool? Primeiro, o fator de cura acelerado é a assinatura do Deadpool, retratado vividamente em Deadpool Vol. 1, nº 65, onde ele sobrevive a ferimentos que seriam fatais para qualquer outro super-herói humano ou sei lá, talvez não o Wolverine. Essa habilidade não apenas cura feridas em um piscar de olhos, mas também o protege contra venenos, doenças e o envelhecimento, tornando-o praticamente imortal. Suas habilidades físicas, no entanto, não param aí. Em Deadpool Vol. 3, nº 19, Deadpool demonstra força, agilidade e reflexos sobre humanos, enfrentando inimigos com destreza inigualável. Sua proficiência em artes marciais, combinada com essas capacidades, o torna um adversário temível. Além de suas habilidades físicas, Deadpool também é conhecido por seu manuseio de armas. Em Cable e Deadpool nº 7, eles destacam bem essa destreza, tanto com as katanas como com um arsenal de armas de fogo. Cada ataque é uma dança mortal, porém, é a sua capacidade de quebrar a quarta parede que realmente o diferencia de outros heróis e vilões. Essa habilidade metatextual, explorada em Deadpool Vol. 2, nº 1, permite que o Deadpool reconheça sua existência como personagem de quadrinhos, comentando diretamente aos leitores e até alterando a narrativa da sua própria história. Vou dar um exemplo pra vocês. Já tiveram edições onde Deadpool estava interagindo com a gente, fazendo piadas sobre os autores dos quadrinhos e mencionando eventos de outros universos da Marvel, ilustrando ali a sua perspectiva do que estava acontecendo. Deadpool não é apenas um conjunto de habilidades sobre-humanas. Ele é uma personificação do caos, o caos em pessoa, capaz de sobreviver a quase tudo graças ao seu fator de cura e enfrentar qualquer desafio com o seu arsenal e sua inteligência afiada. Suas aventuras, repletas de ação e humor, desafiam os limites do que é possível no universo dos quadrinhos. Assim, Deadpool se estabelece não só como um ícone de resistência e irreverência, mas como um herói cuja maior força vem da sua habilidade de rir na cara do perigo, mantendo os leitores agentes presos em cada página. Ele é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e cativantes da Marvel. Alguns dos exemplos bem legais que a gente consegue ver nessa quebra da quarta parede do Deadpool é em Deadpool Vol. 3, nº 1, que ele fala Você está vendo isso? Aposto que o Batman nunca precisou lidar com algo assim. Que é uma referência clara, não apenas ao universo da Marvel, mas ao universo da DC. Um outro exemplo é Deadpool Vol. 2, nº 11. Ele e o cego Al usam uma máquina do tempo para entrarem dentro de uma edição clássica do Homem-Aranha, interagindo com o passado do Homem-Aranha de maneiras hilárias e inesperadas, alterando o curso da história para o seu próprio entretenimento. Olha que loucura! E cara, esses momentos são mais do que simples truques narrativos. Eles são a essência do Deadpool, uma ponte entre o personagem e o leitor. Essa capacidade única não apenas define o Deadpool dentro do universo Marvel, mas também estabelece uma conexão direta com a gente. A habilidade do Deadpool de quebrar a quarta parede tem sido um elemento chave na sua popularidade, permitindo uma experiência de leitura inigualável. Ele não é apenas um participante no universo dos quadrinhos. Ele é, de certa forma, também um observador, comentarista, assim como nós. A lenda de Deadpool é tecida através de arcos narrativos que não apenas testam seus limites, mas também revelam as facetas de sua complexa identidade. Vamos mergulhar aqui um pouco mais fundo nessas histórias que são umas pedras angulares na mitologia do Deadpool. Lançado em 2012, Deadpool Kills the Marvel Universe, que eu já falei antes, apresenta pra gente um cenário onde o Deadpool é levado ao extremo. Sobre a influência do vilanesco Psycho Man, sua sanidade é levada ao limite e desencadeia uma onda de violência contra todos os seres do universo Marvel. Deadpool se volta contra os seus criadores, colegas, heróis. Todos! Cada página desse arco é um destemunho do poder e quão imprevisível o Deadpool é, que ele desafia os heróis e os vilões mais poderosos. Mas além da carnificina, há uma crítica mordaz à natureza cínica das histórias de quadrinhos, onde morte e destruição são frequentemente temporárias, né? Porque muda história, volta no tempo, tudo se encaixa no lugar depois. Algo fascinante sobre Deadpool Kills the Marvel Universe é como ele se estabelece como um precedente pro What With, que a gente conhece ali, que tem algumas edições dentro do Disney+. São histórias dentro do universo Marvel com uma ideia de personagens fazendo algo fora do comum, né? A ideia de um único personagem aniquilando todo o universo Marvel foi tão impactante que inspirou sequências e variações, como Deadpool Kills the Marvel Universe Again. E essa abordagem não apenas destaca ali como Deadpool é imprevisível, né? Como eu já falei, mas também serve como um campo de testes pra explorar ali os limites narrativos dos quadrinhos. Já em Cable e Deadpool, que se estendeu de 2004 a 2008 e explora uma dinâmica entre ordem e caos, Cable, com a sua visão utópica do futuro, contrasta com a natureza caótica e impulsiva que é o Deadpool, criando uma alquimia que é tanto volátil quanto vital pra essa narrativa, né? É um arco repleto de humor, ação e momentos de genuína conexão humana, estabelecendo um legado para as parcerias nos quadrinhos. A interdependência de Cable e Deadpool, ela ressalta a importância de estender e aceitar as diferenças, que é um tema que é relevante até hoje. Durante Cable e Deadpool, os leitores são apresentados a uma peculiaridade textual. O Deadpool frequentemente se refere a Cable pelo número de sua primeira aparição nos quadrinhos, New Mutants 87, que é um exemplo clássico de Deadpool quebrando a quarta parede, mas também homenageia a rica história do personagem dentro do universo Marvel, criando ali uma camada, vamos dizer, metatextual de humor e reconhecimento. Já em The Good, The Bad and The Ugly, é mais que uma aventura ao lado de heróis icônicos, como Wolverine e Capitão América. É uma jornada ao âmago do Deadpool. E galera, eu recomendo ler essa história The Good, The Bad and The Ugly. É uma jornada que vai mostrando como o Deadpool vai confrontando com os demônios do seu passado e é a sua própria realidade de existência. Nesse arco, o Deadpool é capturado e submetido a experimentos desumanos. A descoberta de clones deformados de si mesmo é tanto uma luta física quanto uma batalha emocional, forçando o Deadpool a enfrentar sua própria humanidade fragmentada. O interessante de The Good, The Bad and The Ugly é que muitas vezes são citados pelos fãs como um arco que é verdadeiramente humanizando o Deadpool, através do seu sofrimento e da exploração de temas como identidade e família. E esses arcos oferecem um olhar que a gente não tinha sobre a vulnerabilidade do Deadpool. Uma curiosidade marcante é a forma como esse arco influenciou a representação do Deadpool em outras mídias depois, incluindo sua adaptação no cinema, onde os aspectos de humanidade deles são fortemente enfatizados. Cada um desses arcos é um mosaico que junto compõe a complexa imagem do Deadpool. Eles não apenas divertem, mas também provocam reflexão, oferecendo insights sobre a natureza da existência, amizade e o eterno conflito entre o bem e o mal. Deadpool é um espelho distorcido da condição super-heróica. Através desses arcos essenciais, eles nos desafiam a olhar além da superfície, encontrando humor, horror e humanidade em partes iguais. Em suas histórias, encontramos não apenas entretenimento, mas perguntas eternas sobre o que significa ser um herói ou um ser humano. Embora a marca de Deadpool oculte a sua desfiguração, ele também simboliza as barreiras que ele coloca em seus relacionamentos. Por trás do humor e da violência, há uma busca constante por conexão e redenção. Nos quadrinhos, especialmente em Cable e Deadpool nº 20, como mencionado anteriormente, nós vemos como a sua parceria evolui para uma amizade genuína, onde cada um salva o outro, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. É um arco ali que ilustra que apesar das suas diferenças, há um respeito e entendimento mútuo e profundo. Mas o que é Deadpool se a gente não fala do romance do Deadpool com a Vanessa? É um complexo romance cheio de reviravoltas. A capacidade de Vanessa de mudar de forma simboliza as constantes mudanças em seu relacionamento com Wade, um amor que persiste apesar de todas as adversidades. Através de altos e baixos, incluindo separações e reencontros dramáticos, como visto em Deadpool nº 27, a relação deles desafia as convenções de romance, demonstrando que o amor verdadeiro transcende aparências e circunstâncias. E o Deadpool é uma pessoa muito curiosa. Apesar da amizade do Deadpool com Cable, a gente também vê uma outra amizade, que é a amizade entre Deadpool e o Homem-Aranha, que é marcada por uma mistura de rivalidade e admiração mútua, vamos dizer. Embora frequentemente eles se encontram em lados opostos, há um reconhecimento de heroísmo de um para o outro. Em Spider-Man vs Deadpool nº 1, a dinâmica única entre eles é explorada com humor e ação, destacando como os dois personagens tão diferentes podem encontrar terreno comum, especialmente em seu desejo de proteger os inocentes. Cada relacionamento que Deadpool cultiva revela uma faceta diferente de sua personalidade, seja o vínculo fraternal com Cable, ou a morto mutuado por Vanessa, ou a camaradagem competitiva com o Homem-Aranha. Essas relações destacam a humanidade de Deadpool, por trás do sarcasmo e da violência. Deadpool nos ensina que no coração de cada anti-herói, há um desejo por conexões significativas. Seus relacionamentos são um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias, a necessidade de amor, amizade e aceitação é universal. E nós vemos isso em nós mesmos. E Deadpool, sendo esse cara doido, tem uma bravura que desafia a própria morte. Em Deadpool nº 250, também conhecido como o fim de Deadpool, nós somos testemunhas da coragem sem limite de Wade Wilson. Ao enfrentar a morte não apenas de si mesmo, mas do universo inteiro, Deadpool demonstra uma resiliência e um altruísmo que poucos esperariam sobre sua fachada de piadas incessantes. Esse arco culmina com Deadpool aceitando seu destino e um gesto supremo de sacrifício, provando que por trás das máscaras e do sarcasmo, existe um herói verdadeiro, disposto a fazer o que for necessário para proteger os outros. No arco de Deadpool nº 250, também conhecido como Deadpool Kills Deadpool, enfrentamos o apocalipse ao lado de Wade Wilson. Aqui o universo está à beira da aniquilação, e Deadpool se encontra no centro da catástrofe. Em um ato de coragem inabalável, ele opta por sacrificar sua própria existência para salvar o multiverso. Esse não é apenas um momento de heroísmo puro, mas uma revelação da profundidade do caráter de Deadpool. Um herói que, apesar de suas falhas, está disposto a fazer o sacrifício final. Mas o que seria do Deadpool sem o seu humor característico, hein? Em Deadpool's Art of War nº 1, ele decide que a melhor maneira de promover o seu livro sobre a arte da guerra é instigar conflitos globais. E esse plano é tão absurdo quanto soa. E a execução é puramente Deadpool. Um misto de estratégia militar com travessuras que poderiam facilmente ser confundidas com um roteiro de comédia. Essa história mostra como Deadpool usa sua inteligência e falta de noção completa para atingir seus objetivos, refletindo a sua capacidade de transformar qualquer situação em um palco para o seu humor único e irreverente. Outro momento inesquecível que não podemos deixar de falar é a participação do Deadpool no concurso de comidas de Timichangas em Cable e Deadpool nº 13. O concurso rapidamente sai de controle, transformando-se em uma batalha campal de comida que evidenciam o caos hilariante que segue Deadpool onde é que ele vá. A loucura atinge um novo pico. Ele começa a competição inocentemente e rapidamente essa competição se transforma em uma bagunça caótica. Com comida voando, é o típico caos Deadpool. É um exemplo perfeito de como a comédia de Deadpool funciona. Seja lutando valentemente contra inimigos formidáveis ou causando gargalhadas com suas travessuras, Deadpool transcende a definição tradicional de um herói. E disso todos nós já sabemos. Seus momentos de coragem e comédia são o que verdadeiramente o definem. Deadpool é um lembrete vivaz de que a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, pode ser enfrentada com um sorriso. Suas histórias de bravura e as explosões de riso não são apenas entretenimento, mas uma lição de vida sobre enfrentar um mundo de cabeça erguida. E é claro, nunca levar-se muito a sério. Mas talvez a maior lição de Deadpool seja sobre a resiliência do espírito humano. Por trás da fachada do mercenário brincalhão, há uma vontade indomável de seguir em frente, de lutar outro dia e principalmente de nunca perder a capacidade de rir, mesmo diante do impossível. O legado de Deadpool é multifacetado. Como um pioneiro nos quadrinhos e um ícone na cultura pop, ele desafiou gêneros e expectativas, mas com uma inspiração para os fãs. Ele ofereceu algo ainda mais valioso, a coragem de ser autêntico e a força para encontrar luz, como eu disse antes, mesmo nos momentos mais sombrios. Deadpool não é apenas um personagem, ele é um espírito, uma atitude e, acima de tudo, uma inspiração. À medida que chegamos ao fim da nossa jornada épica através do universo de Deadpool, é impossível não se maravilhar com as muitas faces de Wade Wilson. O herói, anti-herói, amigo, amante e, acima de tudo, um indivíduo completamente autêntico. E para fechar esse vídeo, galera, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente nos comentários qual a narrativa que você mais se conecta do Deadpool, qual a sua história favorita do Deadpool. E eu quero passar uma mensagem para vocês. Quando refletimos sobre as aventuras, os risos e as lições de Deadpool, somos lembrados de uma verdade fundamental. A vida é uma coleção de momentos tanto alegres quanto desafiadores. Deadpool, com sua indomável resiliência e capacidade de rir diante todos os problemas, nos ensina o poder da autoaceitação e da coragem. Se há algo que podemos aprender com Deadpool, é que ser verdadeiro consigo mesmo é a maior força que existe. Em um mundo que muitas vezes busca nos moldar, escolher a autenticidade, abraçar nossas peculiaridades e enfrentar cada dia com um sorriso ou uma piada afiada, é um ato de rebeldia. E às vezes, ser um pouco rebelde é exatamente o que nós precisamos. Então, enquanto nos despedimos por agora, lembre-se, a vida é muito curta para que a gente não seja nós mesmos. Seja como Deadpool, abrace sua singularidade e nunca, nunca, nunca tenha medo de enfrentar o mundo a sua maneira. Obrigado por acompanhar o Farias do Mesmo Saco nessa viagem pelo universo do Deadpool e até a próxima aventura. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, coloque nos comentários qual o próximo vídeo que você gostaria que a gente gravasse. Valeu, galera. Até a próxima.